Olá, pessoal! Para hoje, quero trabalhar com vocês, ainda no assunto da termodinâmica do gás ideal, as transformações isobáricas, isto é, aquelas sob pressão constante, e as transformações isométricas, o gás ideal, certo? E, inclusive, também quero desenvolver um ponto, que é a relação entre estes dois tipos de processo. Tem uma diferença entre a capacidade térmica do sistema quando você está trabalhando em volume constante e quando está trabalhando em pressão constante. Então, a ideia é que, num processo isométrico, a tua equação do gás ideal vai ter apenas duas variáveis, que é a pressão e a temperatura. Você vai mexendo a temperatura e a pressão do sistema vai mudar, porque o volume está mantido constante e você tem uma quantidade de substância dentro do sistema que supõe-se também é constante. Então, essa é uma situação. A outra situação, processo isobárico, a pressão é constante e de modo que, ao mexer na temperatura, você vai ter uma variação do volume, certo? Vai ter um efeito, talvez, de dilatação térmica ou contração, se você estiver abaixando a temperatura. E, de novo, a quantidade de substância se supõe que é uma constante. Então, pressão, quantidade de substância, R são constantes, apenas duas variáveis na equação. E aí a gente vai determinar coisas como calor, trabalho, variação da energia interna, ΔS, do nosso sistema. Então, bora lá ver? Pessoal, uma transformação isométrica, o volume, em outras palavras, o volume é constante, isométrica, ou chamada isovolumétrica ou isocórica. Uma coisa que dá para dizer de cara é que, se o volume não muda, lembra que o trabalho é obrigado a ser zero, porque o trabalho tem a ver justamente com você empurrar, digamos que o gás, se o gás aumentasse de volume, ele estaria empurrando para mais longe o ambiente exterior, certo? Então, o trabalho, a gente calculava, lembra? Menos a pressão externa vezes a variação do volume, se essa pressão fosse uma constante. Mas não existe variação do volume, ΔV é igual a zero. Então, automaticamente, o teu trabalho vai ter que ser zero. Agora, o que eu posso dizer sobre calor, variação de energia interna, variação de entropia? Pessoal, vamos supor que você está aquecendo, certo? A título de exemplo, vamos supor que a temperatura T2 é uma temperatura maior do que a temperatura T1, tudo bem? Então, o que a gente lembra do que a gente aprendeu lá na teoria cinética dos gases? Que ΔU é totalmente determinado pela temperatura, a energia interna é dada, definida pela temperatura do nosso gás. Então, se a temperatura está aumentando, é porque a energia interna está se tornando maior, certo? Então, ΔU, ela é positiva. Calor, consequentemente, também vai ter que ser positivo. Na verdade, como é que ele pode ter aumentado de temperatura? O gás só pode aumentar de temperatura porque recebeu calor, recebeu entropia vindo de fora que traz alguma energia. Então, calor também é um valor positivo. E a variação de entropia, obviamente, também é positiva porque se entra calor, se está entrando uma certa energia como calor, é porque a entropia também está entrando no nosso sistema. Aí, a questão é mais de fazer os cálculos, para ver as quantidades de cada uma dessas. Então, a título de exemplo, vamos supor que eu tenho um mol de argônio. Inicialmente, é 300 Kelvin e vai ser aquecido até 400. Gente, lembra que argônio é um gás nobre. Ele é constituído de átomos soltos. Não é de moléculas, certo? Então, cada átomo de argônio vai ter uma única espécie de energia, que é a energia cinética de translação. E a gente estudou na teoria cinética dos gases, que isso aí tem três componentes, XYZ. Então, a gente aprendeu que a energia do nosso sistema vai ser 3,5 de nRT, correto? Então, quando eu mudo a temperatura de T1 para T2, a variação de energia do meu sistema é 3,5 de nR vezes ΔT, correto? E é isso que eu vou utilizar, né? Essa variação da energia contida do meu sistema, nada mais é do que o ΔU. Então, o ΔU, ele é 3,5 de nR ΔT. É isso que eu vou usar para fazer os meus cálculos. Outra questão que eu preciso entender é que o meu calor, o calor, ele também vai ser igual ao ΔU. Por quê? Cara, lembra lá da primeira lei. ΔU é igual a Q mais W e W é zero. Então, eu posso dizer que o meu calor é igual à variação da energia interna do sistema. Então, eu posso dizer, tranquilamente, né? Que o meu calor, ele é, nesse caso do gás nobre argônio, ele é 3,5 de nR ΔT. Em números, quanto é que são esses valores aí? Bom, vamos lá. Vamos fazer aqui com ΔU primeiro. ΔU, 3,5, que é 1,5, vezes 8,314 J sobre mol Kelvin, vezes 100 Kelvin. Então, efetuando ΔU igual a 1,5, vezes 8,314, vezes 100, 12,47. Não, 1,247 J. Então, você vai cancelar algumas unidades aqui, Kelvin cancela Kelvin. E, ops, faltou escrever o mol aqui, vezes 1 mol. mol, mol cancela mol, tá aí, 1,247 J. Então, eu posso afirmar que o calor é a mesma coisa, 1,247 J. Então, essa é a energia que foi colocada para dentro do meu sistema, nesse aquecimento. Mas, existe uma outra maneira de olhar para esse calor, certo? Esse calor aqui, aliás, eu vou salientar que ele é a volume constante, QV. Calor a volume constante, é o ΔU. Nesse caso, ele é esse 3,5 de nR vezes ΔT. Cara, esse é um calor, esse calor a volume constante aí, ele é um caso, é calor sensível. Não é calor latente. Correto? É calor sensível. Então, eu posso dizer que esse meu QV, ele é a capacidade térmica vezes o ΔT. Nesse caso, é uma capacidade térmica a volume constante. E aí, né, se você comparar a equação de cima com a de baixo, você vai ver, né, que CV é 3,5 de nR. Então, essa é uma conclusão interessante aqui, né, CV igual a 3,5 de nR, nesse caso do argônio. Mas, de um modo geral, eu posso aplicar, então, né, essa relação aí. Eu vou utilizar QV é igual a ΔU, que também é igual a CV vezes ΔT. Certo? Certo? Que está acontecendo calor sensível, não calor latente. Então, você vai ter aqui C vezes ln de T2 sobre T1, conforme aprendemos numa outra aula. Nesse caso, a capacidade térmica C é aquela CV. Então, é só aplicar essa equação, pessoal. Vamos lá? Nesse caso aqui, quanto é que é o nosso valor de CV? A gente não calculou em números, né? Vamos fazer esse cálculo aqui com números. Então, CV igual a 1,5, 1,5, que é 3,5, vezes 1 mol, vezes 8 com 314 de óleo sobre mol Kelvin. Então, o valor de CV é 12,47. 12 com 47, já olho sobre Kelvin. Então, tá, é isso que eu vou usar aqui. Vou pegar ΔS é igual a 12 com 47, já olho para o Kelvin, isso é o mesmo que Carnot, logaritmo de 400 Kelvin sobre 300 Kelvin, cancela Kelvin com Kelvin. Então, vou simplificar aqui e escrever Carnot. Calculando, bora lá. 12 com 47, vezes o logaritmo de 4 sobre 3, né? 400 por 300. 3,5, 8, 7, vou arredondar, 3,6. Carnot. Calculamos, então, o resultado, certo? Espero que tenha feito sentido, tenha acompanhado, tenha conseguido fazer todos esses cálculos. Tenta fazer por conta própria depois, né? Esse exercício, quem sabe, e ver se tu consegue desenvolver todas essas equações, aplicar elas. Próximo assunto é isobáricas. O que vai acontecer numa transformação isobárica? Digamos que eu tenho um gás dentro de um balão, ar atmosférico dentro do balão. E o balão é bem interessante porque é uma situação que a pressão dentro do meu sistema, ela é igual, ou praticamente igual, à pressão do ambiente, à pressão externa. Que, vamos supor que seja 1 bar, a pressão atmosférica, ela é uma constante. Então, como o sistema pode variar o volume à vontade, ele vai ter uma pressão equilibrada com a pressão dos arredores. A pressão do meu gás é igual à pressão externa, ou extremamente próxima uma da outra. Então, se eu aquecer, se eu adicionar calor ao meu sistema, vai ter a dilatação térmica. Então, eu vou ter que um volume 2 maior do que o volume original, que eu vou chamar de volume 1, certo? E também, é claro, como eu estou aquecendo o meu sistema, eu tinha uma temperatura 1, e eu vou passar para uma temperatura 2 maior. Então, eu queria pedir para ti, por favor, tenta descobrir o que tu puder descobrir sobre trabalho, calor, delta U, delta S. Primeiramente, assim, não precisa ser números, pode até ser o sinal algebre, é positivo, é negativo, é zero. O que tu pode afirmar sobre cada um desses? Pausa o vídeo e faz aí. Fez? Tá, vamos ver. Primeiramente, vamos perceber que a nossa temperatura final é maior do que a temperatura inicial, porque eu estou falando de um aquecimento, certo? Nesse sentido, eu também posso falar que a energia interna do meu gás, ela tinha um valor, e eu também vou ter uma energia interna maior no final, certo? Porque a energia interna e a temperatura, elas andam juntas, no caso dos gases ideais. A temperatura determina a energia interna e vice-versa. Então, eu sei que a variação de energia interna vai ser positiva. Certo? Outra coisa, eu sei que o meu sistema está ganhando calor, certo? Ele está recebendo energia como calor, está recebendo entropia, essa entropia traz energia. Então, é claro que o calor também é um positivo, certo? Mas e o trabalho? O que você pode me afirmar sobre o trabalho? Pois é, pessoal, você percebe que a pressão do nosso gás, conforme o nosso gás expande, dando um volume maior, existe um trabalho que o nosso gás faz contra a pressão externa, certo? Ele tem que empurrar para longe os arredores, e esses arredores estão pressionando. Então, o nosso gás precisa gastar energia nesse processo. Então, o nosso trabalho, o nosso gás realiza um trabalho, ao realizar trabalho ele perde energia ali. Então, nós dizemos que é um negativo, é um trabalho negativo. Então, como a gente também concluiu que ΔU é positivo, a gente sabe que o calor tem que ser bastante positivo, porque ΔU é Q mais W. Então, o único jeito de um termo negativo somado com outro positivo dar um resultado positivo é se esse termo do calor for bem maior, um pouco maior do que o W, certo? Em módulo. Então, eu sei que temos um calor considerável. Basicamente, é mais ou menos, cara, é mais ou menos que nem tentar encher um balde furado, né? Tem um buraco e um vazamento no balde. Você joga energia para dentro. É o calor. E o nível dentro do balde, o nível da água dentro do balde até sobe. O conteúdo de água no balde até sobe. Mas ele está perdendo um pouco, que é o que sai pelo buraco, né? O que é o que tu perde ao realizar o trabalho. E é justamente por isso que a capacidade térmica do meu gás vai ser diferente se estiver a pressão constante do que antes, né? Antes foi a volume constante. Então, você vai precisar injetar mais calor para conseguir a mesma variação de temperatura, certo? O que mais eu posso perguntar para ti? Tá, o que que tu me diz sobre o ΔS? A energia, perdão, a entropia do nosso gás varia em que sentido? Bom, né, pessoal? Vocês viram. Nós temos um calor positivo. Entrada de entropia no sistema. Além do mais, né, como se não bastasse o sistema ficar com as partículas mais agitadas, com maior energia, ele também está ocupando um volume maior. Então, obviamente, ΔS positivo. Certo? Bom, tudo isso, agora a gente tem que transformar em números, em cálculos mesmo. Então, vamos supor que o nosso balão contém a quantidade de 0,2 mols de ar, ar atmosférico, e que ele vai ser aquecido debaixo de uma pressão externa ambiente. Pressão externa é 1 bar. E vai passar da temperatura T1 para a temperatura T2. de 280 Kelvin, vai passar para 300 Kelvin. Um pequeno aquecimento aí de 20 Kelvin, 20 graus Celsius, vai aumentar a sua temperatura. Aí, pessoal, o ar atmosférico, ele basicamente é N2 e O2 gasosos. N2 e O2 têm, por coincidência, né, eles têm exatamente o mesmo valor de capacidade térmica CP. E por mol, né, CP por mol, CP molar, ele vale 13,5 R. Então, em outras palavras, o valor do CP do ar atmosférico, que é igual ao do N2, do O2, 13,5 R. Vamos lá, 13,5 vezes R, R é 8,314 J sobre mol Kelvin. Isso vai dar, hum, 29,1. Então, está aí, CP molar, 29,1 J sobre mol Kelvin. Nesse caso, a gente tem 0,2 mol de ar. Então, é claro que a capacidade térmica dessa porção aí é N vezes o CP molar. E isso aqui vai dar, hum, hum, 29,1 vezes 0,2. Mais 5,82 J sobre Kelvin. Tá bom? Então, você tem aqui CP molar e você também tem CP daquela porção ali de 0,2 mols. Então, por favor, pausa o vídeo e tenta determinar o que tu puder determinar entre ΔU, calor, trabalho, ΔS, etc. O que você puder determinar, se quiser, pausa o vídeo aí, quem sabe, e tenta. Pausou? Fez? Bom, espero que tenha conseguido determinar alguns desses. Se não, vamos dar uma olhada agora como é que a gente pode fazer. Primeiramente, né, pessoal, a gente tem esse calor, que é um processo de calor à pressão constante, no caso, né. Então, sendo calor sensível, não calor latente, a gente vai calcular por meio da capacidade térmica. Então, vai ser CP vezes a variação de temperatura. Aqui eu estou supondo que o CP é uma constante. Ah, mas ele é uma constante mesmo, sim ou não? Nem sempre. Em variações pequenas de temperatura, quando você não varia muitos Kelvin, muitos graus, pode supor constante. Se eu fosse, não para 300 Kelvin, se eu fosse para 1.000, 3.000, 5.000 Kelvin, não, não dava para eu fazer essa suposição, tá. A gente teria que resolver, então, integrando e não fazendo CPΔT. Mas tudo bem, vamos supor que é constante. CP é uma constante. Então, calor à pressão constante, QP, é CPΔT, certo? E aí, pode fazer os cálculos, né, se quiser obter números. Então, QP é igual 5,82 vezes 20 Kelvin. 5,82 sobre Kelvin, vezes 20 Kelvin. Então, o nosso calor, QP, vale... Hum, 116,4. 116,4 joules. Certo. Beleza. Outra questão que é interessante, né, a gente pode aproveitar para se orientar, que QP, ele também é a variação de entalpia. Ele é o ΔH do meu sistema, certo? Lembra o que a entalpia nos falava? A entalpia, ela era aquela grandeza que a gente criou justamente para ser o calor em processos de pressão constante. Então, como é essa pressão constante, você pode dizer que isso é igual ao ΔH do teu sistema, certo? Beleza. Então, entre calor, a gente já resolveu, agora eu poderia questionar qual é o valor do trabalho. Como é que eu posso calcular o trabalho? O trabalho é menos pressão externa vezes a variação do volume, certo? A pressão externa é uma constante e ela é igual à pressão do meu sistema. Então, eu posso dizer que é menos P vezes ΔV. Mas, cara, eu não dei para ti o volume 1 nem o volume 2, né? Percebe? Os volumes V1 e V2 não foram dados. Eu posso calcular eles com PV igual a NRT. Posso. Porque a temperatura é conhecida, tanto a 1 como a 2. N é conhecido. E pressão também é conhecida, é uma constante. Então, eu posso calcular V1 e posso calcular V2. Mas tem um jeito mais fácil. Vamos ver um jeito mais fácil. Eu vou fazer o seguinte, pessoal. Eu vou escrever. Isso aqui é menos P volume final menos P volume inicial. E isso, pessoal, isso vai ser menos NRT2 menos NRT1 com o sinal de menos aqui fora do parênteses, certo? Então, essa aqui eu vou empacotar de novo. Vai ficar menos NRT. Sacou? Então, eu já tinha essa relação aqui. Eu poderia usar, ela é válida. Mas, é mais interessante essa outra aqui. Vamos calcular com ela? Então, está. Então, está calculando. W igual a menos 0,2 mol vezes 8,314. Deixa eu ver sobre mol kelvins. A variação de temperatura foi de 20 kelvins, né? Foi de 280, passou para 300. Então, está aí. W igual, W igual a menos 0,2 vezes 8,314 vezes 20. Cancela algumas unidades aqui. Resultado final, arredondando para uma casa depois da vírgula, menos 33,3 jovens. Está aqui. Então, temos o trabalho. Lembra? A gente viu que o calor ia ser positivo. E foi. Aqui, 116,4. E o trabalho ia ser negativo. E foi. Menos 33,3. Então, está na mão. Resolver e calcular o ΔU. ΔU é igual a Q mais W. Então, ΔU é igual a 116,4 mais o menos 33,3 em jovens. Então, o nosso ΔU. Vamos fazer aqui. 116,4 menos 33,3. 8,3 e 1. 8,3,1 jovens. Então, tá. Já calculamos várias coisas, né? Já calculamos várias coisas. A gente calculou ΔU, calor, trabalho. O que falta calcular? ΔS, né, pessoal? ΔS a gente não fez ainda. Vamos lá? Como é que eu vou fazer o ΔS? Lembra que nós temos de novo um processo de calor sensível. não calor latente. Então, ΔS vai ser a tua capacidade térmica vezes o logaritmo de T2 sobre T1. No caso, capacidade térmica é a pressão constante, CP. Então, esse é o cálculo a ser feito. CP está aqui, ó. 5,82 jovens sobre Kelvin. Então, ΔS é igual a 5,82 jovens sobre Kelvin vezes o logaritmo de 300 sobre 280. Jovens sobre Kelvin é Carnot, então eu vou deixar assim, Carnot. Vezes Ln de 300 sobre 280. Efetuando, 5,82 vezes o logaritmo de 200 sobre 280. 0,4, 0,40. 0,40 Carnot. De novo, né, é um valor positivo como a gente já imaginava que ia acontecer. Então, percebe, né, o ΔU deu positivo como a gente imaginava, só que não tão grande como o calor. Por que não tão grande como o calor? Porque o calor que entra não vai ficar todo com uma energia acumulada no meu sistema. Uma parte escapa na saída, né, que é o trabalho. Então, entra 116,4, mas sai um pouco, acaba ficando retido no sistema apenas 83,1. Então, aumenta a energia do sistema apenas 83,1 joules. Certo? Então, tá, pessoal. Então, tá. Continuando, nós temos um assunto também que é bem interessante, que a gente pode desenvolver aqui, que é a relação entre as duas capacidades térmicas do gás ideal. A capacidade térmica se for um processo a volume constante ou se for a pressão constante. Então, só para relembrar, né, no processo isométrico, o calor, ele é um calor a volume constante, que ele é igual a CvΔT, e ele também é igual ao ΔU. Por que ele é igual ao ΔU? Porque trabalho é zero, né? Lembra que ΔU, pela primeira lei da termodinâmica, é Q mais W. Então, se o W for zero, ΔU é apenas o calor. Beleza. No processo isobárico, em contrapartida, você tem QP. QP é igual a CpΔT, que a gente viu também, ele é o ΔH. Mas, esse CpΔT, né, a gente tem uma capacidade térmica diferente do CvΔT, no caso. E a gente gostaria de relacionar as duas. Qual é a relação entre o calor a pressão constante e o calor a volume constante? Poderia, quem sabe, pausar o vídeo e imaginar qual desses dois calores ele será o maior, se você variar a temperatura de um mesmo valor. Digamos que você passa de 280 para 300 K. Você aqueceu 20 K, o gás. Só que, em uma situação, foi isométrico e outra isobarco. Qual dos dois calores é o maior? Espero que tenha se dado conta que o maior calor é a pressão constante. Lembra que quando você aquece a pressão constante, você joga a energia para dentro do sistema, mas um pouco escapa por causa do trabalho. O trabalho é um valor negativo. Então, você não consegue levar a mesma temperatura final, 300 K, no exemplo, adicionando pouco calor. Você tem que botar todo o calor necessário para deixar a temperatura maior e também para compensar a perda de energia, porque vai sair trabalho. Então, esse trabalho, que é menos P externa vezes ΔV, lembra que aquela pressão externa é igual à pressão do teu gás no processo isobárico. E isso aqui a gente desenvolveu e viu que era menos NRΔT. Está lembrado? Então, olha só que interessante. A gente pode dizer que o meu calor à pressão constante é ΔU menos W. Lembra que ΔU é Q mais W? Então, o calor é ΔU menos W, isolando o calor. Isso aqui vai se transformar, obviamente, em ΔU menos NRΔT. Acorda? E menos com menos é mais. Então, eu vou escrever assim, ΔU mais NRΔT. Faz sentido? Agora, a gente vai desempacotar um pouquinho as coisas. O que é esse ΔU? Cara, o ΔU, ele é conhecido por meio dessa relação aqui. Ele pode ser deixado em termos de CVΔT. Então, eu vou escrever que ΔU é CVΔT. Então, isso somado com o NRΔT. Vou botar assim, em verde o ΔT. Mais NR vezes o ΔT. E isso aqui é o calor à pressão constante. Eu vou deixar esse aqui assim. Ops, eu queria escrever em verde esse ΔT. Agora sim. Percebe que a gente pode reagrupar os termos e deixar o ΔT fora de um parênteses? Então, eu vou dizer assim, que o meu QP, meu QP, ele é igual a CV mais NR vezes o ΔT. Agora, eu vou retomar o QP. O calor à pressão constante, o QP. Esse também eu posso desempacotar. Percebe? Porque ele é CPΔT. Então, eu vou desempacotar assim. CP vezes ΔT. Então, fica meio nítido aqui que você pode cancelar ΔT dos dois lados. E o resultado, você vai escrever que o teu CP, ele é igual a CV mais NR. Sacou? Dá para dividir tudo pelo número de mols, para deixar em grandezas molares. Você poderia escrever isso também da seguinte forma. CP é igual a CV molar mais R, dividindo tudo por N pelo número de mols. Então, aqui é uma relação que a gente também pode usar. Então, essas duas aqui são bem interessantes. Elas mostram que em pressão constante, você tem uma capacidade térmica maior. Ou seja, você precisa jogar mais calor para dentro do sistema para que a temperatura suba. E é justamente porque ele está realizando o trabalho, está perdendo. À medida que entra calor, um pouquinho sai fora como trabalho. Então, a gente pode, a título de exemplo, calcular o CV do ar e também o CP do argônio. CV do ar a gente vai calcular porque a gente já viu. A gente viu que o CP molar do ar, o CP do molar do ar foi dito antes que é 3,5R. Em outras palavras, era 29,1 Joule sobre mol Kelvin. Então, como é que eu posso calcular o CV por mol? Bom, quer tentar? Tenta aí. Lembrando, então, CP molar é CV molar mais R. Então, cara, CV molar vai ser CP menos R. Então, isso aqui, 3,5R menos R, isso aqui dá 2,5R. Quanto é 2,5R? 2,5 vezes 8 com 314 Joule sobre mol Kelvin, 20,8. 20,8 Joule sobre mol Kelvin, está aqui. Então, eu tinha uma informação do CP do ar atmosférico e agora eu deduzi o CV do ar atmosférico, certo? De maneira semelhante, você pode pegar uma informação a respeito de CV e deduzir o CP. Lembra do argônio? O argônio tem um valor de CV conhecido, CV por mol. É 1,5 ou 3,5, né? 3,5 de R. Isso é 1,5R. 1,5 vezes 8 com 314, 12,47. 12,47 Joule sobre mol Kelvin. Tá aí. Então, nós sabemos isso, mas queremos CP por mol. É só somar R, certo? CV mais R. Então, você vai calcular. CP por mol é igual a 3,5 de R mais R. Isso aqui dá 1,5R mais R, dá 2,5R. Então, CP do argônio, 2,5R. E isso é conhecido, né? A gente acabou de calcular, coincidentemente, é o mesmo valor da questão do ar atmosférico ali, do CV do ar atmosférico. Olha, uma coincidência. CP, então, é igual a 20,8 Joule sobre mol Kelvin. Certo? Então, era isso, pessoal. Espero que tenham acompanhado todos os passos, que consigam organizar essas ideias, tenta refazer as questões que a gente fez e ver se tu chega nos mesmos resultados. Dúvidas? Entre em contato aí, a gente tenta resolver. Abraço.